Você vai descobrir agora como ter um cultivo indoor gastando menos de 30 minutos por semana. Isso mesmo, se você acha que você não tem tempo para plantar, vou te contar como eu gasto menos de 30 minutos por semana para ter flores lindas e resinadas, ficar livre do prensado e ser um grower dedo verde. Então, continue acompanhando esse vídeo atentamente até o final. Se você gostou do tema, compartilha ele com um amigo para você contribuir com essa causa. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Jean Silva, eu sou fundador da Plantando Bem e você já pode ter visto alguma flor das minhas colheitas, alguma capa aqui do YouTube, alguma foto lá do Instagram e você pode ter pensado, pô, flores lindas e resinadas, eu queria muito, porém eu não tenho tempo. E eu vou te falar uma coisa, eu também não, também não tenho tempo, mas mesmo assim eu tenho flores lindas e resinadas. Por quê? Porque é possível você ter o seu cultivo indoor gastando menos de 30 minutos por semana. Hoje em dia, eu gasto, às vezes, 10 minutos por semana. 30 minutos já está prolongado ali, porque eu sei que nem todo mundo vai fazer tão rápido quanto eu, que já faço isso há muito tempo. Então, 30 minutos já está com 3 vezes mais do que eu gasto normalmente ali nas semanas normais. Só que nem sempre foi assim. Já teve uma época de eu dedicar várias horas por semana no cultivo. E essa época foi quando? Foi quando eu comecei a plantar sozinho, sem ter um método, sem ter um direcionamento. Eu tinha que ficar procurando conteúdos na internet. E aí eu tinha que tentar verificar se aquele conteúdo era verdadeiro. Então eu encontrava um lugar que falava uma coisa, e aí eu tinha que procurar mais para ver se aquilo era verdadeiro de fato. E aí gastava 5 horas, 6 horas, 7 horas por semana, às vezes até mais, para estudar e tentar aplicar na planta. Quando acontecia algum problema, eu não sabia o que fazer. Então eu tinha que ficar quebrando a cabeça, procurando o que está acontecendo na internet. Ficava lá, aqueles conteúdos gratuitos, aquele monte, aquela confusão de informação. Aí eu aplicava na planta, às vezes resolvia, às vezes não. E aí eu tinha que gastar mais tempo no cultivo e ali eu ia, gastando horas e horas e horas. Mas tudo mudou quando eu cheguei até o método GDV. E aí eu comecei a aplicar aquele método. Sempre que alguma coisa saía do controle, então a planta apresentava algum problema, eu pegava e falava, pô, é só olhar o método. O que é que aqui não está de acordo com o método? Ah, é o fertilizante aqui. Eu peguei pesado na mão do fertilizante. Então vamos voltar para dentro do método. Volta para dentro do método, resolvido ali. E aí eu passei a somente gastar o tempo que eu gasto trabalhando ali no cultivo. Então é o tempo que eu estou ali fazendo uma poda, é o tempo que eu estou fazendo a rega, que eu estou cheirando as flores lindas e resinadas lá. Então passa a ser um tempo bem menor. E agora eu vou falar para você aqui quais são os segredos para você gastar apenas 10 minutos no seu cultivo. Então anota aí, papel e caneta na mão, para você anotar os segredos do cultivo. Primeiro segredo para você gastar menos de 30 minutos no cultivo por semana. Primeiro segredo é, monte um bom grow. Porque se o seu grow não for bom, você vai ter que ficar quebrando a cabeça para arrumar a luz, arrumar a exaustão, trocar isso, trocar aquilo. Você vai ter que ficar quebrando a cabeça ali. Se você tem um bom grow, está tudo certo. Você vai demorar, sei lá, uns 3, 4 anos para precisar trocar alguma coisa naquele grow. Então você vai ter ali tudo certinho. Então monte um bom grow. Segundo passo, automatize a rega. Tenha um sistema de rega. Não precisa ser um automatizador, mas só de você ter um sistema de rega. Por exemplo, através de gotejamento, é que vai ter uma mangueirinha que vai em todas as plantas ao mesmo tempo. E você tem um reservatório onde você coloca a água ali, liga a bomba e rega todas as plantas ao mesmo tempo. Isso facilita muito a sua vida, principalmente se você vai ter ali mais de 4 plantas. Se você vai ter 6 plantas, 7, 8 plantas. Isso facilita muito a sua vida, você ter um sistema de rega. Esse é um dos grandes segredos para você gastar menos de 10 minutos ou 10 minutos por dia ali no seu cultivo. Beleza? E o terceiro passo é tenha um método para você saber exatamente o que fazer passo a passo. Para você não ter que gastar horas procurando por conteúdo na internet. Para você já ter ali o seu método para você seguir. Você já ter ali o passo a passo para você pegar, saber o que fazer. E se alguma coisa der errado, você tem lá o mapa para você consultar onde foi que deu errado. Por exemplo, o método GDV. É o método que eu uso para ter flores lindas e resinadas. Já tem mais de 2 mil membros que usam também o método GDV. E centenas de resultados de flores lindas e resinadas de alunos que gastam pouco tempo no cultivo. E se você também quer fazer parte do método GDV e se tornar grower dedo verde, ter as suas flores lindas e resinadas e ficar livre do prensado, tem um link aqui embaixo onde você pode ver como você pode ter as suas flores lindas e resinadas com segurança. E se você quiser, no final você ainda vai ter a oportunidade de fazer parte do método GDV. Então beleza, se você gostou, tamo junto, curte esse vídeo. Até o próximo episódio, grande abraço e boas colheitas!